Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Clube Latam PES. Vale a pena manter o plano ao Clube da Latam? Quanto eu vou pagar por isso e o que eu tenho de benefício com o Clube Latam PES? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, eu cheguei a ter os 3 cartões da Latam, Black, Infinity, Infinity e acabei preferindo ficar apenas com o Personality Visa e Infinity. E eu dei sorte porque no nível 2 das minhas vantagens, como eu tinha já o cartão e eu participei desde o início das minhas vantagens, ele ficou isento de anuidade. Então lá atrás vocês podem ter visto vídeos no nosso blog mostrando que o Minhas Vantagens isentava a anuidade do Latam PES. Mas e por que o cartão tem a ver com o Clube Latam? Porque faz parte do jogo hoje, neste novo modelo de plano que a Latam tem ao Clube Latam PES. Então quem tem cartões Itaú, acabam tendo vantagens junto ao clube. E quem não tem o Clube da Latam, ou não tem o cartão da Latam, mas tem o Clube, acaba tendo uma pequena diferença de informações aí, de benefícios ao Clube da Latam PES. Por isso que eu quero mostrar para vocês as duas situações. Para quem não tem o cartão e para quem tem o cartão, e o que você ganha com o cartão e o que você ganha com o Clube Latam PES. Tá certo? Bem, vamos lá. De que forma que eu ganho pontos qualificáveis a Latam PES? Só para que você saiba o que é pontos qualificáveis. Pontos qualificáveis são aqueles que vão te dar o status maior ao Clube. Então nós temos o Gold, o Gold Plus, o Platinum, o Black e o Black Signature. Então dentro dessas conversões de benefícios que nós temos com a Latam, você vai ter aí essas versões. Então, por exemplo, nós temos a categoria inicial, que é o azul que você está vendo aí, a categoria Gold, a Gold Plus, o Platinum, o Black e o Black Signature. Então essas são as categorias que tem. E para você alcançar esses status, você tem que ganhar pontos qualificáveis. E o cartão de crédito da Latam, ele pode possibilitar para você de ganhar no ano, no máximo, 9 mil pontos qualificáveis. Então qualquer um dos cartões da Latam, Black, Infinity e Personality Infinity, você pode ganhar até 9 mil pontos qualificáveis usando o cartão durante o ano. Se você gasta 300 mil, 500 mil reais, no máximo que você ganha 9 mil pontos usando o cartão por ano. 9 mil pontos qualificáveis para a categoria. A outra forma de você subir de categoria é você também assinando o Clube Latam PES, que vai te dar status também comprando o plano. Então você compra o plano, você ganha pontos qualificáveis também para te ajudar na sua categoria. E a outra forma é você voando com a Latam e suas parceiras. Então você ganha pontos qualificáveis. Trechos qualificáveis, o que seria? Imagina você fazer um voo, por exemplo, com escala, né? Então você pega um voo que vai para Recife, de Recife então ele passa pelo Rio de Janeiro, um exemplo. Então você faz uma escala São Paulo-Rio de Janeiro, é um trecho, e Rio de Janeiro-Recife são dois trechos, então são dois pontos. Então nesse caso você teria aí dois trechos qualificáveis e também pontos qualificáveis caso tenha comprado com o cartão de crédito. Se você emitir milhas a passagem aérea, então nesse caso emitir passagem aérea com milhas, você não ganha pontos qualificáveis e também não ganha trecho qualificável. Para poder se qualificar tem que ser comprado com o cartão de crédito, se possível com o da Latam, que aí você ganha mais benefícios ainda, né? Você pode ganhar também comprando milhas da Latam e ganhar até 30% de desconto junto aos cartões da Latam PES, tá? Então assim, o clube nada mais é que fazer com que você consiga atingir, te ajudar a acelerar os seus pontos junto ao clube da Latam e poder ganhar as categorias que eu acabei de falar para vocês, que é a inicial, o Gold e Gold Plus, é o Platinum Elite, o Black Elite e o Black Elite Signature, tá? São as versões que tem para você chegar aí nesse conceito de status. Muita gente acaba fazendo o quê? Espera uma promoção de viagens ao cartão de crédito, por exemplo, São Paulo, Congonhas, Rio de Janeiro, R$90,00. São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Recife, R$200,00. Aí de Recife ele leva você para Brasília, Brasília, Recife. Então esses trechos também se consideram como qualificáveis, tá? Então muita gente espera uma promoção como essa para poder acabar ganhando rápido o seu status, tá? Todo ano, cada 12 meses, renova o programa. Então ele faz uma atualização. Se você conseguiu bater a meta, se mantenha o programa. Se você não conseguiu, você desce para o status daquela quantidade de pontos que você conseguiu qualificáveis. Tá certo? Vamos lá. O que a categoria Gold tem de benefício, tá? O Gold normal. A categoria Gold, ele vai dar para mim, no caso que sou eu, eu era Gold Plus na versão antiga, agora eu virei Gold, tá? Você tem direito aí a upgrade, cortesia de cupons. São dois cupons que eles vão te dar como cortesia para o status do Gold, tá? Bagagem, você tem lá cheque preferencial, bagagem prioritária, despacho adicional em voos dentro do Brasil. E também você, tendo o cartão Gold, o programa Gold, né? Você estando voando com a Delta, também você tem parceria com a Delta. É prioritário, é compra de assentos também com prioridade junto ao nível Gold da Matampest, tá? O Gold Plus também tem cupons, cortesia, né? Seleção de assento, check-in prioritário, embarque preferencial, em voos dentro do Brasil e fora do Brasil também, bagagem prioritária também. Você tem esses benefícios com o Gold Plus, tá? Já o Platinum, você teria aí também as condições. Upgrade de cabine cortesia com cupons. Assento Latampest+, é seleção de assento. E no aeroporto, check-in preferencial, embarque preferencial, é acesso à sala VIP da Latampest também, tá? Então, na sala da Latam, você tem acesso à sala VIP, tá? E caso você não tenha o programa que te dê acesso à sala VIP da Latam, mas você tendo os cartões da Latampest Black Infinity, e você estando voando com a Latam, também você pode usar a sala VIP, tá bom? E ainda antecipação, você antecipa ou adia seu voo, sendo nível Platinum e prioridade na lista de upgrades também. E logicamente que eles dão para o cliente Platinum um atendimento mais exclusivo por telefone, tá? Já o Black Elite, o Black Elite tem upgrade de cabines cortesia com cupons, assento Latampest+, seleção de assento, check-in preferencial, embarque preferencial, embarque preferencial, acesso à sala VIP da Latam, acesso às salas VIP Latam parceiras, né? Bagagem prioritária, bagagem despachada adicional em voos Latam, antecipe ou adia seu voo, prioridade na lista de upgrades, também atendimento exclusivo e prorrogação da categoria por parentalidade, né? Então também tem serviço e serviço de berço sem custo nenhum para o cliente Black. E o Black Signature, o cliente teria aí o maior benefício do clube, então da Latam, que seria upgrade, cabines cortesia com cupons, assento Latam PES+, seleção de assento, check-in preferencial, embarque preferencial, embarque preferencial internacional, acesso à sala VIP Latam, acesso à sala VIP Latam parceiras, assistência preferencial especial service, bagagem prioritária, bagagem despachada adicional em voos Latam, antecipe ou adia seu voo no mesmo dia, prioridade na lista de sped e upgrade, né? E os demais benefícios que eu acabei de falar do Black e dos demais cartões, tá? O nível, por exemplo, Gold Plus, você tem a possibilidade aí de ganhar pontos qualificáveis ou trechos qualificáveis, né? Acumulando no mínimo 8 mil pontos qualificáveis em voos da Latam Airlines. Você pode completar utilizando o cartão da Latam ou voando com as companhias parceiras, tá? O Gold Plus, 17 mil pontos para ficar nesse plano, ou seja, no Gold normal para se manter ao Gold é 10 mil pontos qualificáveis e Gold Plus, 17 mil pontos qualificáveis ou 20 trechos, né? Acumulando no mínimo 13 mil e 600 pontos qualificáveis em voos da Latam. Você também pode complementar com o cartão da Latam ou voando com a Latam em suas parceiras. O Platinum é 28 mil pontos qualificáveis ou 30 trechos, acumulando no mínimo 22 mil e 400 pontos qualificáveis em voos da Latam e as regras seguem da mesma forma que os demais. O Black, 80 mil pontos qualificáveis para poder se manter ao Black, o Black normal. E 64 mil pontos qualificáveis em voos da Latam e suas parceiras, caso queira, né? E Black Signature, 160 mil pontos qualificáveis ou 120 trechos, né? Acumulando 100% de pontos qualificáveis em voos da Latam Airlines. E aí você chega ao nível Black Signature, tá certo? Então, dentro do clube, seria isso daqui por enquanto. Vamos lá agora ver quanto vale a pena assinar ou não assinar o clube da Latam, né? O cliente que não tem cartão da Latam, ele tem bônus em parceiros de 10%. Ele tem bônus que se multiplica a 30%. É 3 anos a validade dos pontos, 30% de desconto para comprar pontos e 10% de bônus extras na transferência dos seus parceiros. Ou seja, quando você faz parte do clube e você transfere pontos dos seus cartões dos parceiros, você pode transferir até 100 mil pontos, no caso aqui, para a Latam, todo mês. E você vai ganhar sempre 10% de bônus a mais na transferência, tá? Então, sempre você vai ganhar 10% para poder fazer aí. O clube mais simples da Latam é o clube R$40,90 mensais. Vai você ganhar mil pontos, 10% de bônus dos parceiros e 30% de bônus que você multiplica, tá? Planos e pacotes selecionados da Latam, mil pontos mensais, tá? Nesse caso, R$40,90, beleza? Para esse primeiro nível aí. Já com o cartão, caso você queira esse plano, você tem 15% de bônus em parceiros, 35% para compra de pontos, 35%. E 15% de bônus extras para transferência de pontos, tá? E também, caso você queira, você vai pagar R$40,90, ganha mil pontos, 15% de bônus parceiros e 35% para compra de pontos. Tem também o plano mais, você vai ganhar mais mil pontos mensais, 20% de bônus em parceiros, 200 pontos extras mensais e 20% de bônus extra na transferência para bancos, tá? R$37,90 por mês. Sem cartão, 15%, 4 anos avaliados os pontos e 15% de pontos transferindo aí, 15% de bônus transferindo os pontos também, tá bom? Então, nós temos aí, só para deixar claro para vocês, o plano mais, você vai pagar R$37,90, o embarque que é R$49,90, o acelere é R$146,90 e o turbo R$315,90, tá? Você observa que você veja a quantidade de pontos que você ganha em cada nível, né? Então, o nível mais, mil pontos mensais por R$37,90, o embarque, pontos qualificáveis R$49,90, acelere 4 mil pontos mensais por R$146,90 e o turbo 9 mil pontos mensais por R$315,90, tá? O plano turbo, só para você ter uma ideia, você tem aí o plano turbo Latam PES, 10 mil pontos mensais, R$356,80 por mês, tá? E nesse caso aí, nesse plano do turbo, você vai ganhar tudo que eu falei anteriormente aos demais planos, mais o que acontece com o plano turbo, tá? Você tem aí mais benefícios. Então, 35% de bônus quando você transfere os pontos do cartão, por exemplo, você tem uma promoção falando assim, transfira os pontos do cartão Cicred para Latam PES, um exemplo, tá? É com 30% do plano, né? Já tá com 30% para o cliente que quer clube Latam. E você que faz parte do clube, ganha mais 10%, tá? Vamos supor que eles têm uma promoção, transfira os pontos do cartão Cicred com 20%, você que é cliente do clube, ganha mais 10%, tá? Então, sempre é interessante esse conceito aí, tá bom? Quando você assina o plano turbo, você já entra de cara ao nível gold, tá? Então, eles dão para você um tier para o nível gold direto, sendo o nível turbo, tá? Então, você vai pegar R$356,80 por mês. Se você tem o cartão, né? Logicamente, se você tem o cartão, aí os benefícios melhoram um pouco mais, né? Então, são 11.500 pontos mensais, R$356,80 no caso do turbo, tá? E você também tem 35% de bônus em parceiros, 10.500 pontos mensais tier gold, tá? São as opções que tem para o nível aqui. Sempre é bom você comparar o quê? Colocando com cartão e sem cartão, para você ver se vale a pena ou não. Bem, quem tem o cartão do Latam ganha 6 cupons de upgrade na cabine. Então, eu que viajei para Montevidéu, eu fiz a solicitação 48 horas antes do voo, eles liberam para você solicitar upgrade de cabine. Em todos os voos que eu fui, eu fui atendido com o cartão do Latam. Então, eu tinha 6 cupons no meu cartão vizinho de Latam Personalité. Fui para Montevidéu, ida e volta, ida e volta. São 4 acessos que eu usei. Todos eu fui atendido. Me sobrou 2, eu fui de volta para Montevidéu. De novo, ganhei o assento exclusivo para o Latam. Bem, eu tinha também 4 cupons no gold. Na verdade, era 6. Na mudança que teve, reduziu, mas ele manteve o meu, no caso. Só que os cupons não se somam. Por exemplo, quem tem cartão com 6 cupons e tem o clube, é 2 com mais 6 ou 4 com mais 6, mas os pontos não se somam. Sempre vai ser a maior quantidade de cupons. Então, no caso, seria do cartão. E o meu se somou. O meu se somou e eu fui para a Cartagena. Eu usei para a Lima, a executiva de Lima. Eu fui para a Cali, também de Prime Economy. E depois, Prime Economy de volta. E depois voltei de novo, atingindo os mesmos níveis. Então, vale muito a pena, nesse sentido, para quem viaja com o Latam e consegue trocar os pontos qualificáveis junto ao Latam e também consegue subir de categoria. Então, se você está lá no nível gold, vai para o plátio, black, você ganha os status. E os status são muito bons porque você ganha benefícios voando com o Latam. E prioridade no check-in, prioridade na sala VIP. Caso você vá de black, black signature, você tem um espaço mais exclusivo que a cabine executiva. Um espaço para fazer, despachar balas e tal. Então, existe um espaço para quem é black, black signature, para fazer esse serviço mais rápido que você ir naquela fila que tem lá para a executiva. Bem, gente, o clube do Latam, ele tem benefícios. Mas ele tem benefícios para quem usa muito a Latam. Se você está querendo ter um plano desse, apenas para juntar de vez em quando mídias, e você não está nem ligando para o clube da Latam, se você vai virar gold, gold plus, platinum, black, black signature. Então, eu não vejo vantagem de você querer estar nesse plano se você não quer ganhar algum status no programa. Simplesmente pagar lá R$37,90 e não atingir objetivos, e não ganhar programas que te levam ali ao clube da Latam, ao nível máximo, eu, Leandro, não vejo tanta vantagem para você pagar a mensalidade da Latam PES. A validade dos pontos vai depender do plano que você assinar. Então, tem lá 3 anos, 4 anos, pontos que nunca expiram usando o cartão da Latam. Então, o cliente Latam PES, no caso eu sou Visa Infinity, que não paga a unidade do cartão. Por isso está desde o início as minhas vantagens. Sou assinante do clube da Latam. Viajo com a Latam também, muitas vezes, agora que eu estou em São Paulo. Então, a Latam, para mim, é de onde eu embarco, que é Congonhas, de vez em quando barulhos, vem sendo para mim um programa maravilhoso. Mas eu sei que muita gente não tem esse anseio de fazer essas viagens com a Latam, mas querem ter o plano da Latam. Então, eu acho besteira para quem não quer seguir status, não quer se manter a um programa, querer assinar um plano simplesmente para ganhar algumas milinhas e falar que tem o plano. Eu não vejo vantagem nisso. Agora, se você busca realmente, no programa da Latam, é querer ganhar status do programa All Gold, plástico pelo menos, você viaja com frequência com a Latam, usa a cabine Premium Economy, você usa a executiva, você consegue comprar passagens mais baratas com a Latam. Então, nesse sentido, sim, vale a pena. Espero que tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho mais do Clube Latam, aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Edenilson Ozanique, grande abraço, meu amigo. Anderson Abranches, um grande abraço. Renilson Pereira, um grande abraço. Lipe Micael, um grande abraço. Gabriel 8186, um grande abraço. Jamilson Marinho, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.